A Comissão de Finanças se reuniu após a sessão plenária para discutir dois projetos de lei. O presidente da comissão, deputado Gilson de Souza, comentou os projetos. Temos dois projetos em regime de urgência, de autoria do Poder Executivo. Um dos projetos de lei, que é o 354-16, que cria cargos de provimento em comissão, que especifica a conotação no Centro Cultural Teatro Guaíra. Então, na verdade, através de uma ADIM do Ministério Público, e acatada pelo TJ, então extingue 81 cargos de comissões, cargos comissionados do Teatro Guaíra. Essa ADIM ainda não foi publicada, mas o governo já está em atenção a essa ADIM. Então, extinguir 81 cargos em comissão e criando 43 cargos em comissão para suprir esses que serão extintos. Então, o deputado Tadeu Veneri pediu vistas a esse projeto e ele retorna, então, segunda-feira, às 14 horas, onde teremos que ter mais uma reunião, uma reunião extraordinária, porque esse projeto está em regime de urgência. E outro projeto de lei, o 355-16, de Autoria do Poder Executivo, que acresce o parágrafo do artigo 1º da Lei 18.375, que trata a respeito dos fundos, e aqui, no caso, o fundo do idoso que é beneficiado com recurso de renúncia fiscal do Imposto de Renda, a Receita Federal exige que ele tenha CNPJ, e para isso é preciso manter a natureza especial contábil deste fundo. Então, é a mudança da natureza jurídica destes fundos. Então, houve aprovação de todos os deputados. O relator foi o deputado Tiago Amaral, que deu o parecer favorável a este projeto. Segunda-feira, uma nova reunião. Então, segunda-feira, uma nova reunião, às 14 horas, para nós apreciarmos estes dois projetos. Mais informações sobre estes e outros projetos você encontra no nosso site www.alep.pr.gov.br e também através das nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho